e aô começando mais um vídeo no canal do Mateusinho E aí, meus jovens Bom dia pra nós Você tá doido Bora que bora, rapaziada Mateuzinho por cá, positivo Bora de mais um vídeo Zão massa aí do canal Beleza Vocês estão bons ou não? Bora que bora, viu? Se vocês estão bons e não é inscrito no canal Daquele modelo, né? Se inscreva aí, né? Lembrar vocês, nunca é demais Se já é inscrito, bora pro vídeo Dê seu like aí no final do vídeo Seu comentário também, tá bom? Então bora que bora, rapaziada Dando início a mais um dia Mais uma carrada aqui, né? Do furgonzeiro desse brazuzão doido Beleza, meus jovens? Espia, espia Cinco pras três da manhã E o Mateuzinho já na rua, hein? Mateuzinho já na rua Nossa, olha Que maravilha, né, cara? Não é andar de madrugada na cidade, né? E ninguém Todo mundo dormindo Só os loucos mesmo Acordados de madrugada Nossa, é bom demais Você não pega trânsito Pega congestionamento Não pega nada Só o ouro, tá? Então vamos que vamos, rapaziada Mateuzinho, você é tão cedo assim, cara? Na pista, tão cedo Pois é, meu filho Mas é, nós nasceu rico Nós nasceu bonito Não rico, né? Sei não, né? Vai que... Né? Então, aí, nós tem que ir em busca, né? Dos Cascaros, né? Não há o que faça Vamos ir em busca ali dos moneys Beleza, rapaziada? Como é que vai ser nosso dia hoje, aí? Né? Pra vocês virem comigo, aí É... Vamos, tamo, tá? Fechamos um trampinho ali com a gráfica, né? Cliente nosso, aí A gente tem Fechamos um trampinho ali Tô com uma... Vou carregar ali 900 quilos, tá? É... Duas entregas Uma vai pra Osasco É isso A primeira vai pra Osasco E depois Carapicuíba Tá? Mas ambas aí Vai ser entregue Antes do horário comercial De começar o horário comercial, né? Osasco Pra mim tá lá Cinco horas E... Carapicuíba Até as sete Entregar esse material Que aí quando O pessoal do Do primeiro turno chegar Já começar A enviar o material Postil Daí, rapaziada Aí acabou o dia do Mateuzinho Mateuzinho vem descansar Vou nada Cê tá doido? Aí já fechei Outra Com a própria gráfica Então vou terminar Carapicuíba Acelerar o carrão De volta pra São José Carregar Três entregas Pra Campinas Três entreguinhas Pra Campinas Bora Aí Terminou Campinas, né? Bora descansar Vou nada Aí de Campinas Vou voltar Pra Caçapava E carregar Lá na locomotiva Lá Os rolos Pesadão Positivo Para Mas essa carga É pra segunda-feira Aí nós já dorme Carregado Final de semana Positivo Ah, meu filho Aí sim Aí sim Eu vou pra casa Aí nós descansamos Sentado O dia tá cheio Hoje, rapaziada Agora que bora Vamos fazer Nas coisaradas aí Deus abençoando Mais um dia E vai dar tudo certo Em nome de Jesus Tá bom? É Pra quem não teve Nada ontem, né? E vai fechar Sexta-feira Com três trampinhos Bom demais, né? Nem queria Bom demais, meus jovens Tá bom Ontem nós fizemos A manutenção na Braba, né? Graças a Deus Ela tá preparada Hoje pra esse pega Né? Cês viram lá Trocamos óleo É Damos um talentinho No motor Botamos freios novos Na traseira Pastilhas novas, né? Não Tá preparadinha Pra carradinha Hoje aí E tá limpa, né? Pra nós fazer O desfilamento Nas BR Positivo Atenção, flogueiros Atenção, flogueiros Coloquem suas câmeras Na pista Que o Matheusinho Tá passando Cidadão Na minha região Na minha região Não tem muito Isso, né? Na região nossa Aqui Não tem muito Isso, não Temos um menininho Ali, bom Ali, mas Aqui em São José Mesmo Tem um parceirinho Ali, até conheço Ele, mas É muito difícil Pegar aí Nas pistas Mas tá bom Bora que bora Vamos fazer o carregamento Ali, rapaziada Sem muita enrolação Porque o vídeo De hoje Não fica Estenso Grandão, né? Porque tem muita coisa Pra nós fazer, tá? Agora que bora Vamos, vamos Ó 10 pra 5, né? E nós tamo em São José Ainda, hein, rapaziada Ah, eu ia rir Pra não chorar mesmo, né? Até, cara Nossa Enrolaram ali, hein, rapaziada Por causa de 60 pacotes Que não tava pronto ainda Cheguei 3 horas da manhã Pra carregar Saindo agora aqui, ó Aí, como é que tá 5 horas em Osasco? Talvez a eles Que não fizeram ainda Não inventaram ainda Teletransporte Né? Aqui é só transporte Só Teletransporte Não tem não Tá louco, mano Esquece o horário agora, viu? Esquece que agora Matheusinho já Já riu também Vamos namorar aqui Aí já começa A pegar trânsito É Embaçado, né, cara? Bora, né, bora Não é o horário Que tá pra nós sair E vamos sair Não dá nada, não Beleza, meus jovens? Então vamos lá Elas duas entreguinhas Manteve ainda Só mudou os horários, hein Vamos ver que hora Que nós vamos Tá retornando pra cá, né? É isso que eu Embaçado é que atrasa Todo nosso dia agora Mas enfim Partiu, meus jovens Vamos lá Vamos pegar a Dutra Ali na frente Ali E Acelerar pro tal Do Osasco aí, tá bom? E bora Quem tirou o cochilinho Foi nós, né? Ah, meu filho Carreguei Carreguei quase o carro inteiro Só faltou 60 pacotes Quanto tempo vai demorar? Uma hora Eu falei Ah, então, meu filho Você bate ali na janela ali Que eu vou derrubar agora Deitei aqui dentro da cabine Aqui, meu filho Acordei só Me chamando ali Carreguei o restante Vamos embora agora, beleza? Partiu É, rapaziada Então É isso aí, hein Já chegamos aqui no local Né? No segundo Já derrubamos o primeiro lá Pode dizer Eu tava tudo guardando Nós lá esperando a chegar E aqui Até que deu pra chegar no horário Cheguei sete horas aqui, ó Aqui eu cheguei sete horas Sete e trinta e oito Agora nós saindo daqui, viu? Trouxe panfleto aí Pro Candidato aí, ó Entendeu? Então isso aqui foi panfleto Pra Eleição E o primeiro foi Foi É Jornal da CUP CUP O pessoal distribui na rua, tá ligado? Agora vamos catar aqui Vou colocar o carro e direcionar E embora Vê se nós pegamos o anel ali E acelera o carrão, beleza? Olha que porra, hein? Vocês viram que eu não tá mentindo, ó Cé treinta e nove Nós já estamos vazios Vamos mandar os canhotos pro pessoal aqui Assinado e E bora pra outra Beleza? Sim, rapaziada Olha nós aí de novo, hein? Só que agora tá de dia aqui O carro já tá carregado Tá? Aí Nossa carguinha de agora Tá bom Vamos com os azulzinhos agora Beleza, rapaziada? 162 panfletos Pacote, né? Pacote de panfletos Dá 300 e 320 mil Alguma coisa assim Beleza? Carguinha padrão, ó No meio do carro Só ouro O carro tá aqui Acho que dá com Eu devo tá aqui com uns Uns 1400 quilos, tá? Eu acho Deixa eu ver É, uns 1400 Olha o jeito Nem baixou Direito 1400 quilos Gostosinho pra andar Vai tá aí Então bora Vou cortar o carrão Aqui acelerar Só que eu tenho que ir lá Abastecer agora Porque Diz que tá aí Não vai dar pra Vai lá e voltar Fechou? A brabinha tá carregada Só ouro Partiu Vamos lá que Começou a bater o cansaço Mas vamos comer um trem ali Tomar uma copa Jogar uma energética Pra dentro Porque essa noina dormiu Só duas horas, né? Então Mas não tem o que fazer Vamos lá descarregar aí Aí a gente vai cruzeando Mas beleza? Quase errada Bora, hein? Bora Andamos, andamos, andamos Que chegamos nos Estados Unidos Chegamos nos Estados Unidos Oh, fine George 59 Cê é bobo, cara Cê é bobo Chegamos aqui, rapaziada Em Santa Bárbara do Oeste, tá? Santa Bárbara do Oeste Vamos na segunda Já fizemos Fizemos uma em Campinas Que é caminho, né? Passamos Agora Aí eu decidi vir pra Santa Bárbara Porque o outro lá O outro lá de O outro lá de De Campinas É sentido ir embora, sabe? É melhor Deixar por último Aí vim aqui nesse Eu já vim aqui nesse Rio aqui de Santa Bárbara Que é uma porcaria Vim aqui, cara É um tal de Vai numa doca Vai na outra Vai na doca Vai na outra As docas tudo pequenas É uma vaga por veículo E as duas Tá cheia Eu falei pra ela Ele falou Não, mano Vai lá na outra Lá que o cara Vai desenrolar pra você Vai desenrolar pra você Eu falei Tá bom Porque os dois Tá com caminhão Um tá com caminhão E o outro tá com carreta E vamos ficar esperando Muito tempo, não Entendeu? Vamos ali A entrada ali, ó É naquela doca ali, ó Vamos lá apresentar a nota Pro cara lá E ver o que ele fala Pra nós lá Beleza Pois eu desço ali Põe uma van ali Desço pela lateral Ali do caminhão Entendeu? O negócio é a gente Ganhar tempo Não ficar demorando Muito pra nós Morou? Eu vou descer 25 Confleto 25 Fardo só Tá ligado? Aí nem Nem demora muito Olha aqui, ó Se eu descer aqui Pela lateral aqui E a arma é oito Olha o que o cara Fala aqui pra nós Que o motorista Olhou pra mim ali Falou que o maluco Falou sozinho Doido Meu parceiro Bora, hein? Até que liberou Rápido em si Eu falo pra você, mano É que assim Eu chego lá Troco uma ideia Troco um Chego acelerando Os caras, tá ligado? Troco uma ideia Pá, ô irmão E aí? Tem como pá, né? Aí os caras Vê que nós É sanguebão De boa Sabe onde nós Chega, né? O caminhão ali Também já Faltava seis Seis cistos Pra tirar dele Bom demais Vamos manobrar aqui, ó Vou botar lá dentro Da doca, lá Descarregar aqui Rapidão, rapaziada Vou descer vinte e cinco Que nem eu falei pra vocês Vinte e cinco Fardinho Dá cinquenta mil Fardinho de dois mil, né? Boa Já abre aí Aê, beleza? Vamos descarregar lá, rapaziada Bora Depois o outro é quarenta minutos daqui Mais quarenta minutos e indo embora, né? Aí arma, Matheus Bora Vambora tomar um carro de cana Tá? Paramos aí na pira da pista aí, ó Tomar um carro de cana Pequenininho Pequenininho daquele jeito Copão, Betela Quem gosta de carro de cana é nóis, tá? Vou pegar o nosso carro de cana aqui E meter Pressão lá no tal do Campinas, hein? Bora Vamos lá no tal do Campinas, hein? 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 Boa, rapaziada. Tamo no pega aqui ainda, hein. Tamo na liga. Matheusinho tá na liga. Cê tá doido. Dom Pedro é o palco, rapaziada. Tamo passando em Garatá aqui, ó. Descer a serrinha de Garatá. Daqui a pouco nós tamo ali pela tal da Dutra, né. Beleza. Só o ouro, hein, rapaziada. Pegamos bastante congestionamento ali. Passando ali na região de Jarenu ali. Até o pedágio ali, cara. Nossa, tava uma fila enorme. Aí um pouco depois do pedágio. Continuou ainda, mas depois liberou. Sabe? Nada, nada. Nada. Tinha nada. Só movimentos mesmo. Beleza? Então nós tamo por cá, ó. Aí tem luz, hein. Aí tem luz. E nada. Descer a serrinha aqui, ó. Sei lá. Nós tamo vazio, né. É só deixar descer. Porque aí depois sobe de novo. Viajezinha, rapaziada. 394km de hoje até agora. Eu acho que vai beirar aí uns quase 500, tá. É, 400 e pouquinho. Vamos ver se eram quase 500. Beleza? Porque essa viagem aqui foi fechada no 1,80km, tá. 1,80km mais pedágio, né. Beleza? Ida e volta, tá. 1,80km pra me ir e 1,80km pra me voltar vazio, tá bom. É, mais hospedagem de volta também. Aí a parte da manhã foi um frete. Essa parte da tarde foi outro. E meu amigo Denis, que apareceu no vídeo aí. Ele assiste os vídeos aí também. Salve pra você, Denis. Meu amigo Denis tá com uma carga que ele retirou pra mim de tarde lá na locomotiva que eu tinha fechado. E não ia dar tempo de eu voltar pra pegar. Pedir pra ele passar lá. Ele foi fazer a entrega em Taubaté. Passou em Caçapava, retirou pra mim e levou pra casa dele. Aí eu antes de ir embora, passar na casa dele pra gente fazer o transbordo, né. Botar a carga. Pra segunda-feira. A gente tá indo, é... Atibaia, Valinhos e Carapicuíba. A gente tem essas três cidades aí pra ir na segunda-feira. Que é o que o Denis tá lá. Pegou 1.600kg lá. Beleza, rapaziada? Então, só o ouro, hein. É, aquela famosa frase, né. Ele deu sorte. Tamo correndo atrás da sorte nossa aqui então, né. Daquele jeito. Ai, ai. Deus abençoou, nós desenrolou os fretes, né. Rapaziada, não pode deixar pra trás, não. Fazer o nosso melhor, o nosso... O que for possível da gente fazer. Pra gente agarrar, que nem vocês viram. O vídeo anterior, né. Ontem, quinta-feira, eu não fiz nada. Só manutenção, manutenção. Ficamos o dia inteiro sem. Hoje, sexta-feira. Fechamos a sexta-feira. A sexta-feira com três fretes. Fechamos a sexta-feira. Pra fechar a semana com chave de ouro, hein. É, rapaziada. Além de eu não ter... Não trampei ontem. Aí, se fosse dois, tinha... Tinha... É... Como é que fala? Suprido de ontem. Né? Dois. Fechou. Suprido de ontem. Aí... Deus falou. Não, então eu vou mandar mais um. Aí deixou mais um de reserva. Mandou... Finalizou com três. Você tá doido, Matheus. Chama. É bom que nós já temos carguinha pra segunda. Já passa o final de semana sossegado, né, rapaziada. De boa. Tá bom? Olha os guardas. Olha os homens. Olha os homens. Os homens tão na pista. Os homens tão na pista, hein. Cuidado aí. E o caminhão vai passar bem na esquerdona ali. Com os dois na pista ali. Ali tem coragem. Beleza, rapaziada? Daqui a pouco tão por ali. Tá? Vai fazer o transbordar carguinha e só o ouro. Beleza? Joia? Bora que bora. Boa, rapaziada. Beleza? Bora que bora. Vocês tão bom? Ou não? Pra finalizar esse videozão aqui, rapaziada. Vamos já ir pra reta final do vídeo. Tá? Passar uma informação importante pra vocês aqui. Chegamos de viagem, né. Já tô em casa. Vocês podem ver. Hoje é sábado. Sábado. Hoje é sábado também. Chegamos de viagem sexta-feira. Aí a gente já foi lá pro Denis, né. Baldiamos a carga pra Braba. Beleza. Baldiamos e vinha embora que tava cansado. Tava saindo do Denis lá. Já era nove horas da noite. Vindo embora, rapaziada. Sentiu o pedal da embreagem tremer. Na hora que reduzia, senti ele. Ia pisar nele e dar uma tremida. Aí tá certa hora que eu fui. Joguei uma reduzida. Tava de quarto. Joguei uma reduzida na hora que eu fui soltar a embreagem. Só que aí eu soltava a embreagem. E o carro mantia. Era só quando tava na parte de pisar e soltar. Enfim. O que que deu? Achei estranho. Vim vindo embora com o carro. Fui fazendo o teste. E arrancava com ela carregada. Tremia pra cá. Parecia... Parecia maravê. Esse nóio com frio. Na viagem. Aí, rapaziada. Tremia. Já sabe o que que é, né. Embreagem. Aí liguei pro meu... Aí dormi com a carga aqui na van. Liguei pro meu mecânico hoje de manhã. Ó. Quando você vê esse... Você falou. Ah, Matheus. É embreagem. Aí eu falei. Ah. Então já que é embreagem. Então vamos trocar, né. Beleza? Então já comprei a embreagem. Tá aqui, ó. Beleza? Vou mostrar certinho pra vocês aqui, ó. Se liga, rapaziada. Essa daqui... Esse daqui é o garfo da embreagem. Tá? É o garfo. Pra ver se é... O garfo tá fechado. Esse é o garfo. Tá bom? Que vai lá dentro do canto lá. Trabalhar com a... Na embreagem. Beleza? Necessário trocar, tá? Eu sempre troquei da minha van. Sempre troquei. Quando troca a embreagem, eu troco o garfo junto. Porque não adianta. Você trocar a embreagem. O garfo lá tá mais ou menos. Aí você troca a embreagem. Embreagem. Aguenta isso. Chega uma hora que estoura o garfo. Quebra. Aí você tem que pagar outra mão de ó. Pra descer o campo. Só pra trocar o garfo. Então... Ou pensa em trocar. Mesmo se o meu lá tiver bom. Vamos botar o novo. Tá? Beleza? E aqui tá a embreagem. Marca Valeu. Beleza? Sempre coloco dessa. Sempre troco isso aqui. Kit de embreagem. Fabricado dia 29 do 5 de 2024. Platô. Mais disco. Mais rolamento. Beleza? Valeu. É o original do carro. Tá, rapaziada? E pra quem nunca viu a embreagem. Essa daqui. É a embreagem. Tudo montadinho aqui. Tá? Eu verifiquei. Na hora de entregarem aqui pra mim. Que eu comprei de Taubaté. Aí os caras vêm entregar aqui pra mim. Porque em Taubaté tava um preço bom. Um preço melhor. Da Valeu. Aqui em São José tinha outras marcas. Mas marca inferior. Quase o mesmo preço que essa. Então eu preferi trazer a Valeu. Beleza? Aí os caras trouxem Taubaté. Sem taxa de entrega. Sem nada pra nós. Beleza? Então tá aqui. O kit de embreagem. Tá? Pra quem nunca viu uma embreagem. Bastante gente já conhece. Mas tá aqui. Aí tá embaladinho. Eu não vou tirar pra fora não. Tá? Mas é pesado essa peça aqui. Tá, rapaziada? Pesado. Na verdade eu vou tirar. Vou mostrar pra vocês. Porque o negócio aqui é tudo completo. Tá? Então eu vou tirar. Vou colocar. Meu tripé tá lá na van. Mas vou colocar vocês de um jeito aqui. Pra vocês verem nós aqui. Beleza? Bom, vamos lá. Espero que você esteja enxergando bem aqui. Eu vou tirar pra vocês. Pra quem não tem dúvida. Às vezes você é uma pessoa que não conhece. Não sabe como é que é. A peça já tá fora. Daí eu vou mostrar pra vocês. Completinho. Beleza? É pesado. Tá, rapaziada? Ó. Você tá doido? Isso aqui pesa uns... Uns 40 quilos isso aqui, velho. É, que eu saio de semento 50. É uns 40 quilos isso aqui, tá, rapaziada? Não fala peso dela, não. Mas... Aqui... Vou tirar com cuidado, né? Pra não ficar nada. Porque é um bagulho que não é barato. Não é barato. Mas, enfim... Vou tá tirando aqui. Vou mostrar pra vocês. Ó. Ó como... Ó como que tem que pegar ela. Que pesada, bicha. Que tal doido? Bota aqui no chão aqui. Isso aqui é pra não forçar o volamentinho aqui, ó. Vai botar aqui. Pode servir direito, Matheus. Louco. Aí. E não riscar o armário, senão a mulher fica brava com nós. Beleza? Tá fora aqui agora sim. Agora sim tá pra mostrar pra vocês completa. Beleza? Então tá aqui, ó. Tá? Valeu. Beleza? Ó. Essa parte aqui. Essa parte aqui, a gente... Ela sai fora. Tira aqui. Ó. Essa parte aqui é desse modelo. Tá? Desse modelão, ó. Fechou? Vou colocar aqui pra nós não danificar. Né? Tá bom? Agora nós erguemos aqui. Aqui é o rolamento. Beleza? Então tá aí, ó. Fechou, rapaziada? O rolamento. Tá vendo? Rolamento dela. Essa é a parte de trás. Essa é pra vocês aqui. Riscar o armário aqui não. Riscar o armário não. E a parte do rolamento aí. A parte da cara dela. Beleza? O rolamento ali, ó. Fechou? Então tá aí, rapaziada. Esse aqui é um kit de embreagem. Tá? Da Boxer 2008. Mil e oito. Beleza? Aí. Aí, beleza. Bom, vamos montar aqui. Pra guardar ela de novo. No local direitinho. Né? Pra gente não danificar nada, né, rapaziada? Danificar nada. Pra montar um negócio legalzinho lá. Segunda-feira. Tá? Montar um negócio legalzinho. Segunda-feira. E... E boa. Tá bom? Eu vou embalar aqui. Aí eu já falo pra vocês o valor. Quanto custou. Beleza? Vamos embalar direitinho aqui. Tá? Não. Pra não dar problema. Pra não levar pro mecânico. Na segunda-feira. No jeito, né? No baladinho. Aqui é que ela é pesada, rapaziada. Daí você... Tem que pegar de um jeito que... Não estraga o rolamento. Não estraga nada. Entendeu? Aí, ó. De um jeito. Guardadinha. No berço. Hum. Foi só o ouro. Vou botar aqui pra ela... Funcionar. Daí, rapaziada. Esse é o kit. Esse é o garfo. O... Que você geralmente compra. As peças que você geralmente compra. Pra poder fazer a troca do embreagem, tá? Isso aqui nós vamos levar lá segunda-feira. Pra gente poder trocar. Pra gente poder... Começar a semana, né? Como eu passei a carga pro Denis. Aí ele vai fazer a carga pra nós lá. Então eu queria... Aí eu perguntei pro mecânico. Ele falou. Não, a gente troca na segunda já. Que aí a gente já fica certo pra ir correr atrás de frete. Pra terça, quarta. Pra gente não perder o dia. E também não correr o risco, tá? Rapaziada. De ir carregado. E dar algum... Fazer a carga e dar algum problema. A gente tem que voltar de guincho. Alguma coisa. Ou não. Então o Denis dava sem carga. Passei a carga pra ele. Ele vai fazer pra nós. E aí eu já comprei hoje. Sabadão. Já entregaram. E aí segunda-feira. Eu já levo a van. E as peças cedo. A van vai. Tá? Tá? Tá com a embreagem um pouco zoada. Mas ela consegue ir. Entendeu? Então eu vou levar ela andando. Com a peça lá. Chega lá. Troca. Aí segunda-feira. Quando a gente estiver lá no mecânico. Eu passo pra vocês o valor certinho. Tá? Eu sei que vocês querem saber o valor. Eu passo o valor da peça certinho pra você. E da mão de água do mecânico. Aí vocês vão falar pra mim se ficou caro ou não. Beleza? Então por hoje eu vou finalizar esse videozão por aqui. Tá? E hoje nós estamos aqui ó. Olha o que nós estamos fazendo. Nós estamos em casa. Revisando os vídeos. Revisando os vídeos. Se você não viu esse vídeo aqui. Olha o vídeo que eu estou assistindo. Se você não viu. Vai lá. Saiu aquela viagem. Saiu aquela viagem que a gente gosta. Aqui é uma viagem que eu estou indo pra Curitiba. Tá rapaziada? Eu fui de Jacareí pra Curitiba. E lá em Curitiba eu arrumei dois retornos. Tá? Pelo Frete Braz. Então se você quer saber como é que eu fiz. Assiste esse videozão aí ó. Beleza? Há quatro meses atrás. Tem quatro meses que eu não viajo pro Sul. Foi a última viajada nossa pro Sul. Cê tá doido. Mas se Deus quiser vai aparecer mais aí. Beleza rapaziada? Então vamos finalizar o vídeo por aqui. Dê seu like tá? Ó tem bastante vídeo ali ó. Fazer essa viagem que a gente fez com o Rick. Vendo ó. Tem bastante vídeo legal aqui pra gente estar assistindo tá? Então é só vocês procurarem aí que tem bastante vídeo bom. Beleza? Então é isso aí rapaziada. Vou finalizar o videozão por aqui. Tá? Dê seu like. Compartilhe o vídeo aí. Se inscreva se não é inscrito. E vá no próximo vídeo pra vocês verem quanto que foi que a gente desembolsou. Tanto em peça quanto em mão de obra. Beleza? Tamo junto. Forte abraço. Tchau, obrigado. Viu? Fui. Tchau, tchau.